E aí pessoal, beleza? Aqui é o Markson de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. Pessoal, vamos aqui pegar a premiação do evento, o último dia aqui, já consegui todos os pontos. Vamos ver como é que tá meus status aqui antes, né? Observem aqui que o da Mejup caiu, por quê? Porque acabou o talismã aqui, não sei por quê, não deu tempo, falta 3 dias ainda. E esse aqui expirou, então eu vou ter que esperar acabar aqui pra poder ativar ele de novo. Então o da Mejup vai ficar um pouquinho mais baixo do que o máximo, né? Mas já vai dar pra ter uma noção. Vamos lá então, né? Igual eu falei pra vocês que eu ia pegar esse item aqui, eu peguei já, já fiz a asa. Duas estrelas vermelhas. E aqui falta só 200 pontos. Que vamos conseguir, já fiz tudo que dá pra fazer, ó. Aqui tem como fazer mais um God 10, mas agora fica caro. É, então vamos lá fazer o... Aqui, ó. As duas roletas. Girar aqui 10 vezes. Depois mais 10 vezes. Vamos ver o que cai de bom aí. Podia cair esse aqui, viu? Esse aqui eu percebi que isso é muito bom. Mais 10 vezes. Vamos ver se cai. Essa frutinha ali. Só porque eu quero que caia ela. Não vai cair, né? Mas enfim. Vamos pegar o último prêmio. Eu não sei o que é isso. Eu nem cheguei a pesquisar, não. Mas vamos pegar aqui, ó. Coletar. Temos aqui o Thumb. Os cardzinhos. Vamos dar like nesse cara aqui, ó. Pronto. Nós vamos abrir isso agora. Abrimos isso daqui. Vamos aqui. Já pegar o nosso... Ó, deu até bastante, hein. Vamos pegar o nosso... Gabriel azul. É o Gabriel, só que azul. Pegando ele. Beleza. E já vamos fazer a fusão nele, né? Deixa eu dar salvejo aqui. E vamos... Deixa eu ver isso aqui. Não. E vamos dar uma equipe nele. Beleza. Agora a gente vem aqui. E vamos dar um... Então, olha aqui, ó. Ele vai sair de... Desse daqui, né? Damage up 30%. E o Damage up vai pra... 40%. Tá vendo? Aumenta algumas coisas. O Monty XP... Acho que vai pra 285 de... 115. Não sei. Vamos ver. Beleza. Feito. Vamos aqui equipar ele. E já vamos dar a fusão aqui do... Do talismã, né? Cadê o talismã? Deve ter passado já, eu não vi. Aquele aqui, ó. Fuse. Fundino. Vai dar mais Damage up também. E tem o outro talismã, né? Que eu não tenho. Vou ter que esperar. Pra eu conseguir ir lá. Que vai me dar mais ainda. Deixa eu ver se o XP aumentou mesmo. Aumentou... Aumentou sim. É... Vamos ver o Damage up agora. Não! Subiu quase 1000%. Caramba. Subiu muita porcentagem de XP. Damage up, quer dizer. Ataque aqui não ia aumentar mesmo, não. Defesa um pouquinho. Outra coisa também. Que eu ganhei daqui, ó. Daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui é muito bom. Da Damage up também. Vamos ver se ele vai dar muito ou pouco. Damage up. 9964.4. Deixei pra mostrar em vídeo isso aqui. Olha lá. Dei mais um pouquinho. Aí, ó. 10.000% Damage up. Chegamos nos 10.000. 9964. Que tá... Aumentou bom. Com a quantidade boa. É... Mas tem mais ainda. O ataque já viu que já foi pra 40, né? Então, vamos ativar outra coisa aqui. Que eu não poderia deixar de ativar, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, ó. Vamos usar. Vamos pegar o Mumbo Jumbo. Que vai dar mais 3% de Damage up. Vamos lá ativar ele. E mais um bocado de ataque, ó. Ataque, defesa. Ativando. Beleza. Hum. Que delícia, hein? Olha o Damage up. 10.000%. 10.000%. O ataque também melhorou. O que mais dá pra fazer? Eu tenho aqui, ó. Esses outros itens aqui. Cadê? Aqui eu posso pegar esse item aqui, hein. É o que eu vou fazer, na verdade. Esse item que dá Damage up. 10.000%. 10.000%. Vamos aumentar mais o Damage up, galera, ó. Mais Damage up pra nós. E. Tem mais coisa também. Aqui eu vou escolher os Coins, viu. Porque o resto daqui, que eu tava vendo. Não é tão importante. E os Coins eu posso pegar mais Damage up. Porque aqui no evento. Tem esse item aqui. O item tem ali aqui, ó. Dá pra pegar Damage up com ele. E é 100 pontos. É baratinho. Sobrou 3.000. Pois é. Eu posso. Fazer o seguinte. Eu posso tentar pegar isso daqui, ó. Que é a minha intenção também. Quer dizer que, pra quem não sabe. Eu acho que eu não falei no outro vídeo. Eu pego isso e faço a fusão com. Com uma alete normal. Aí ele vira maletimia. Entendeu? Vamos ver o que que eu faço aqui. Peguei no máximo. Então tem esse item que eu já usei. Esse que acabei de usar. Esse aqui eu já abri os pontos também. Esse aqui não tinha jeito. Eu tinha que abrir o Mumbo Jumbo. Não. Esse aqui eu vou abrir os pontos. Esse aqui era o Mumbo Jumbo. E isso daqui. Que que eu abro, galera? Esse aqui é bom. Que dá bastante ataque, né? Eu vou ver se eu já tenho todos esses. E esse Godly Cristal. Eu não cheguei a pesquisar. Mas eu já vi isso em algum lugar. Que eu acho que foi tipo aqui assim, ó. Acho que foi aqui que eu... Não. Godly Spark que eu vi. Esse Godly Cristal, velho. Eu não sei onde é que ele fica. Deixa eu ver se eu consegui achar lendo aqui. Material Red. Sério? Eu não sei onde é que isso fica. Será que isso é algum anel? Não é anel. Não pode ser ativado diferente. Fantasia, suite, efeitos. Eu acho que não vale tanto a pena, não. É mais fácil eu pegar isso daqui, ó. Que vai me dar mais ataque, né? Se você for ver. Que seria no caso aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Vai me dar mais... Bastante coisa, né? Eu prefiro pegar ele do que os pontos. Pra falar a verdade, viu? É preferível. Deixa esse... Essa coisa aqui pra outro evento. Deixa esse aqui pra outro evento, ó. É, isso mesmo. Que eu... Ele daria, né? Daria mais 3 mil. Pra esses 3 mil, eu ia ficar com 6 mil. Eu pegava isso aqui tranquilo. Porém, é mais viável pegar 200 mil de ataque. Por que que não vai me dar tanto ataque? Talvez eu ganhe o damage up. Talvez eu ganhe o damage up. É aleatório, tá? Talvez eu ganhe o damage up. E aqui não. Aqui eu pego isso daqui, ó. Pego aqueles mil e gasto aqui, ó. Pego aqui bastante. Faço ele ficar no máximo de damage up. Depois eu posso pegar um desse aqui também. Entendeu? É mais viável mesmo. Cadê? Cadê? Vamos lá, então. Acho que passou. Aqui. Esse aqui eu vou pegar os pontos. Não, eu não vou pegar os pontos ainda não. Cadê o outro? Aquele aqui, ó. Isso mesmo, né? 240 e 3 mil já tá aqui. Mais 3 ataque up. Nos kiaras. Beleza. Peguei. Vamos ver, né? Vamos ver como é que tá ficando aqui. Damiijupe tá... Delícia esse Damiijupe aí. Aumentou mil e pouco, né? Aí o ataque vai... 247 e 853. Para, vamos ver. Acho que vai pra 148. Tranquilo agora. Colocar no Cálice. Que o Cálice é Godly... É... É Gênesis, né? No... Foi passando 48, 342. Galera, eu não falei uma coisa... Mas... Eu perdi um pouco de ataque quando eu virei T3. Por causa do... Do C-Rolli. No... Perdi muito ataque por causa do C-Rolli. Só por isso. Então, quando eu conseguir daqui a um tempo, eu já vou... Liberar, né? Voltar o mais ataque que eu tinha. Então, aqui eu preciso de um. Vamos pegar um aqui e ver. Pegar com calma aqui, ó. Um. Porque pode ser que... Olha lá. Agora quatro. Porque aqui é outro item que eu tenho. Quer ver, ó. Acho que é aqui embaixo. Oxê. Eu tenho aqui, hein. Aqui, ó. Se você pegar duas peças, não dá, né? Se você pegar uma peça... Tem que ser uma peça que dá... Um ataque, né? Pelo menos. É. Teria que pegar mais duas peças pra ativar mais esse aqui, ó. E eu não vou ter pontos suficientes pra isso, não. Ô, o Alan tá online, hein. O Alan tá 212 já, hein. Tá brincando, não. Beleza. Então, vamos pegar aqui mais quatro. E não tem mais nada pra pegar no evento, não. Só lixo. Só lixo agora. Tem esse aqui também, né? Que eu posso pegar e aumentar. Dois. Três. Quatro. Eu tenho medo de pegar muito e sobrar, entendeu? Vamos pegar oito, então. Que são dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que o último vai ser nove, né? Não vai ser oito, não. Vai ser cinco, não quer dizer, mas não foi, não. Aí, ó. Já ativou mais coisa aqui. Eita, bug. Ativou mais coisa aqui, ó. Beleza. Quer saber? Eu acho que eu vou pegar o resto disso aqui, viu? Que eu coloco no máximo. Ah, agora eu já sei pra que serve aquele item principal. É pra liberar aqui, ó. Quer ver? Vocês vão entender. Esse aqui, ó. Ele libera pro próximo passo. Vou pegar aqui mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Não foi, não. Vou pegar tudo aqui. Foi. Gastei tudo ali. E aí. Nossa. Meu damage vai ficar. Perfeito, hein? Esse aqui, eu acho que é esse que eu tenho aqui, ó. Eu guardo ele pra quando eu colocar no máximo já ter o item de ativar, entendeu? Eu prefiro. Então, vamos abrir aqui e pegar o restante. Esse aqui dá o quê? 60 mil de ataque. Claro que eu não vou pegar ele, né? Vou pegar mais milzinha aqui. E torrar aqui, ó. Acho que vai dar pra fazer mais duas vezes. Se tivesse mais pontes, hein? Aí, ó. Mais duas... Não, mais uma vez só. Que triste. Enfim, galera. Deixei assim. Acabou os pontos. Acabou os itens que dá pontos. Deixa eu dar uma confirmada aqui pra ver. É, realmente acabou. Acabou os pontos aqui. Acabou os pontos aqui também. Deixa eu ver. Não dá pra pegar mais nada, não. E é isso aí. Pegamos aqui o... O anjo que dá... Mais damage up também, né? E mais XP. Mais um monte de coisa além disso. E... Completamos o evento. Vamos ver como é que ficou agora. Ataque de 139 milhões foi pra 141. Não foi tanto focado em ataque esse evento, né? Por mais que tenha dado bastante. A defesa quase chegou nos 50k. E o damage up foi pra... 10.759. Quase 11.000. E ele deve chegar em 11.000 quando ativar o... O talismã, viu? Porque o talismã... Ele dá um tanto bom. Ficou de 9 pra... Quase 11. Pessoal, o vídeo foi esse aí. Um vídeo rápido, né? Um vídeo mais... Direto. E... Falar a verdade. Eu até comprei o baú. Não sei se eu falei assim em vídeo. Eu peguei o baú. Só que ele veio errado. Eu não sei se o jogo vai me dar alguma recompensa. Eu acredito que não. Porque o jogo é o Blades. Mas... Quem sabe? Ah, outra coisa que eu fiquei de olhar. Era se alguma dessas moedinhas aqui, ó. Ia funcionar. Vai que funciona. Se bem que essas aqui são aquelas que vêm poucas. Mas vai que funciona. Não. Não funcionou, não. Pessoal, o vídeo é esse aí. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Dá uma força aí pra gente. E eu vou gravar. Depois eu devo postar amanhã o vídeo do ranking, né? Todo mês tem que ter. O pessoal vê como é que tá aí. Pessoal, valeu e... Falou.